E outras coisas me obrigam a vir aqui. O medo de adoecer me obriga. O nó que eu tiro daqui, ó, me alivia. Já tava sufocando, me angustiando, me adoecendo. E eu quero trazer comigo também milhares de vozes de outras mulheres silenciadas por uma justiça que não olha pela gente no Brasil. O ano era 2008. Minha vida estabilizada, 11 anos de carreira, eu tinha acabado a dança dos famosos, meu carro próprio na garagem, uma novela seguida da outra e um sonho que eu realizei mais ou menos em 2005, que foi de comprar o meu apartamento próprio. E eu vivi nesse AP durante anos, anos incríveis, inclusive, solteira, fazendo o que eu queria. Aí eu conheci o genitor, pai das minhas filhas, e aí nos apaixonamos. E diante de toda a minha romantização e vontade mútua dele, reciprocidade dele, eu engravidei. Eu pensava, nossa, eu tô realizando um sonho de menina. Nossa casa, nossa família, nossa filha. Já grávida, a gente decidiu comprar uma casa num bairro nobre do Rio de Janeiro. E aí é que começa o meu pesadelo. Pra me sentir parte daquela compra, eu dei, eu vendi, na verdade, o meu único bem próprio, que era o meu apartamento, aquele sonho que eu realizei. Eu vendi pra dar como parte nessa compra da casa, a nossa casa. E é óbvio que ele não precisava. Tem uma situação financeira ótima até hoje, mas aceitou naquela época mesmo assim. O meu apartamento também era localizado numa área nobre do Rio de Janeiro. Pra quem conhece o Rio, ele na Barra, era bem pertinho do Rio Design. Mas essa casa que a gente comprou, valia muito mais, óbvio. Grávida, feliz, confiante, romantizada, encaixotadinha, sonhadora. Eu nem me atentei a contratos de compra, venda, negociações. Enquanto ele tava nos Estados Unidos, eu tocava a obra da casa. Eu só sei que eu vendi o único bem que eu tinha no meu nome e coloquei dinheiro na conta dele pra compra da casa. Quando veio a separação, cinco anos depois, eu descobri que a casa estava no nome do irmão dele. Sim, eu não tive direito a nada. E eu luto na justiça há quase dez anos pra ter o que é meu de direito de volta. Nada acontece. A justiça. Uau.